Música Desde a última semana, as ruas de São Gonçalo começaram a receber parte das 200 toneladas de asfalto que chegaram no município. Música Diariamente, a usina de asfalto no Clube Ander está funcionando a pleno vapor e as equipes já estão atuando nos corredores principais da cidade, buscando atender o maior número de pessoas, melhorar e garantir mais segurança no trânsito. Música A produção está sendo feita pela usina de asfalto através da utilização de 60 toneladas de cimento asfáltico de petróleo, CAP, o que garante a fabricação de mil toneladas de asfalto durante os próximos meses. Música Até o momento, a operação já atendeu vias no bairro do Rocha, Porto da Pedra, Raul Veiga, Alcântara, Mutuá, Colu Bandê, Boa Sul, Parada 40 e Vila 3. Música Música